Eu sou a Adriana Freire e fiz o curso do professor Eduardo Rosa, o curso da Escola da Bússola, porque gosto muito do assunto, já venho estudando há muito tempo e foi muito útil para mim esse curso porque solucionou um problema que estava gritante no quarto da minha filha. A cama dela estava na posição péssima e, inclusive, a gente estava tendo problema de relacionamento já, ela estava muito irritada, dormia, tinha dor de cabeça, todo dia tinha dor de cabeça, eu tomava chá e eu mudei o posicionamento dos móveis de acordo com a técnica do professor Eduardo e foi maravilhoso. Ela hoje não sente nada, dorme bem, o quarto ficou mais agradável, além de mais bonito e foi muito útil para mim.